O Luiz Ferreira, vamos lá, estamos ao vivo, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Você está aqui no meu canal do Instagram, meu nome é Márcio Zarzi, estou fazendo aqui a semana das lives, mais precisamente estamos na segunda semana, terminando a segunda semana, deixa eu apagar essa luz aqui, está muito branco. E estou muito feliz, estou muito feliz, muito contente com todos os participantes, mas tem sido conversas de alto nível, conversas maravilhosas, em que a gente pode falar sobre a bateria de forma geral, mas falar de mercado, falar de carreira. E hoje, especialmente hoje, nós teremos uma presença feminina no nosso meio, é uma manauara que largou tudo para viver um grande sonho de se tornar uma musicista baterista. Então, assim, olha o nível da parada. Então, hoje teremos Ellen War com a gente, ela que é do segmento rock'n'roll pesado, então ela vai falar um pouquinho do que levou ela a isso, né, desse sonho, né, de sair de um lugar e migrar logo para o centrão nervoso do mundo, né, se não me engano ela está em São Paulo, então assim, ali onde é o a pulsação do mundo, vamos dizer assim, né, é uma megalópole, então vamos conversar com ela sobre isso também. Vamos falar para ela sobre o warm-up, vamos falar para ela sobre cuidados físicos, vamos falar, nossa, de um tanto de coisa, né. Outra conversa, tivemos uma conversa também maravilhosa com o Felipe Alves ontem, é uma das grandes surpresas dessa segunda semana da live, foi muito bom, foi muito bom. Se você perdeu, você pode assistir aqui no meu IGTV, então faça o favor, como eu sempre digo, dá trabalho para fazer. ontem a gente falou sobre inspiração criativa, no, bom demais, ontem foi uma hora e quarenta e cinco, tivemos que terminar a live e voltar, foi muito bacana. Carlos Sestaro, aqui, sorveteria, sorveteria, gotas de mel, gente, eu gosto de sorvete, viu, se puder mandar para mim aí, é, Tiago, Tiago Alves, Tiago Alves, Jonas Drum, Carlos Drummer, cara, tem muita gente aí, tem muita gente chegando, Tico, Dan Lima, Dan Lima é um grande aluno meu, gente finíssima, gente finíssima, dono de um corolinha top, ele vai me emprestar o corolinha dele, não sou bateria, mas acompanho as lives suas, eu estou vendo aí, o GTR só pode ser guitarra, né, galera, falar da minha satisfação, esse projeto, como me perguntaram aí, ah, você vai vender coisa para os outros, não sei o que, não, a minha intenção, por enquanto, não é te vender nada, posso até te vender no futuro, mas por enquanto eu não quero te vender nada, eu quero realmente contribuir nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, né, que a gente está passando aí, bem complicado, né, para nós músicos, nós seremos a última, a última classe, né, a voltar à normalidade, em virtude das aglomerações e tudo, então a gente tem que se ajudar, tem que procurar estar ativo também, eu estou aqui hoje na minha casa, esse aqui é um dos quartos da minha casa, e eu trouxe um pouco da minha estrutura para cá, né, eu tenho um estúdio aqui no horizonte, então eu tive que fazer essa adaptação para que eu pudesse, de alguma forma, mesmo que não estivesse tocando efetivamente, que é um apartamento, mas que eu estivesse com a bateria aqui, que eu pudesse abafar e fazer algumas coisas, algumas combinações, pensar alguma coisa diferente, para a minha carreira, né, e com certeza isso converte em benesses para todo mundo que me acompanha aqui, então é um momento, é um momento diferente para todos nós, principalmente para nós músicos, né, que vivemos da arte, e nós vamos com a paz. Então, vamos, sem mais delongas, convidar Ellen War, que está entre nós. Beleza? E aí, como é que você está? Tudo bem? Descabelada. E eu sem cabelo, então, está tudo certo. Ellen, antes de mais nada, quero te agradecer aqui pela sua disposição em participar da segunda semana das lives, tem sido, assim, encontros maravilhosos, né, gente, eu estou muito satisfeito com o resultado disso, né, porque quando acaba, todo mundo começa a mandar mensagem, e aquela coisa toda, aquela confraria ali, aquela amizade, assim, pessoas que eu conheci até na estrada, né, viajando bastante, ontem eu lembrei de um pastor, e o cara do Rio, tinha perdido contato com ele, tinha 10 anos que eu não via esse pastor, esse amigo, ele entrou em contato, lembramos de várias histórias, demos risada, então, essa semana das lives serve para isso, para unir, né, a música, ela une, ela não divide, é a linguagem universal. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer também por você não ter desistido, por você ser uma mulher forte, focada naquilo que você quer, e porque a gente não tem dimensão, às vezes, de o quanto que as nossas atitudes desencadeiam coisas nas outras pessoas, né, a gente que é músico tem um pouco dessa noção, né, quando a gente toca, a gente está ali dando a vida ali em cima, você vê a pessoa, às vezes, vivendo uma emoção, chorando, gritando, sai correndo, roda uma camisa, e está cheio de perto, você todo suado também, abraça, aquela emoção toda, a gente sabe que a gente desperta emoções nas pessoas, mas a gente não tem noção de, o quanto que a gente desperta também de garra, de foco, de vontade, da coisa de, pô, tropecer, cair, vou levantar, que vai dar certo, pô, se deu certo para ela, para o Zazie, para a Ellen, vai dar certo para mim também, uma hora a coisa funciona, então, quando eu pensei no bannerzinho, no cartazinho, para a nossa live, eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou colocar nesse cartaz, eu fiquei pensando, e eu confesso que eu terminei ele, na hora que eu postei, que era uma 15 para 5 da manhã, eu falei, eu preciso pensar em algo que represente, porque a gente não se conhece de estar junto, mas a gente se conhece das redes, de fazer parte do mesmo time, na Pro Brasil, e na Aquarium, então, eu falei, cara, o que que eu posso fazer que represente ela, então, eu pensei naquele coração mecânico, ali, aquela parte mecânica, e naquela parte de músculo, mas que ao mesmo tempo, que é tão técnico, e que é tão dinâmico, ele chega lá em cima, se transforma em uma árvore bela, que é a força da mulher, que é a atitude, a garra, então, eu queria que você, primeiro, falasse um pouquinho, quem é Ellen War, por Ellen War, e falasse um pouquinho da sua trajetória, eu sei que você é uma manauara, né, que largou tudo aí, para viver esse sonho maluco, completamente pirado da música, então, fala um pouquinho para o povo aí. Estou me sentindo de frente com o Gabi aqui, Ellen War, por Ellen War. Mas que legal, que legal. Então, cara, eu sou natural de Manaus, no Amazonas, sou manauara, nasci em Manaus, obviamente, e terminando a faculdade, eu decidi que eu queria ir embora, entendeu? Aliás, um ano antes de terminar a faculdade, no último ano, eu decidi que Manaus era muito pequena para mim e para o que eu queria fazer, e para o que eu queria fazer, eu precisava sair de lá, e esse foi um dos motivos pelo qual eu saí de Manaus, foi para atingir alguns objetivos maiores, porque Manaus é uma cidade linda, é maravilhosa, é uma cidade boa de se viver, mas Manaus é uma cidade onde tudo é mais difícil de acontecer, de chegar, as coisas chegarem, é muito difícil. E aí, pensando em todas essas coisas, que eu decidi sair de Manaus, apenas com duas malas, um pedal duplo e um splash, para encarar esse sonho maluco de ser uma baterista conhecida e reconhecida nacionalmente, o primeiro sonho foi esse. A grande verdade, a gente às vezes tem um pouquinho de, não sei se até um próprio preconceito ou um espírito assim de, ah não, eu sou pior do que todo mundo, e não falar a verdade, porque o meu sonho sempre foi contribuir com a música, meu sonho foi esse. Mas eu nunca tive o sonho também de ser mais um, sacou? Tipo assim, falar, pô, não, vou ser mais um, não, eu acho que, eu creio muito na Bíblia, e um personagem bíblico diz assim, ninguém pensa de si mais do que convém. Poxa, mas também pensar pouco de si também não faz o menor sentido, né? De você chegar e falar, ah não, só isso aqui tá bom, ah, assim, não. Eu sempre acredito nisso, que a gente tem a possibilidade, eu falo isso com o meu filho pequenininho, eu tenho um filho de quatro anos, Davi. E nas brincadeiras, a gente fala, ah, o que você quer ser? Ele fala, quero ser bombeiro, quero ser motorista, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um monte de coisa, eu falo, cara, você pode ser tudo que você quiser, entendeu? Basta você se aplicar, ter foco, ter garra, né? Então, assim, tem muita gente que fala, que quando começa a falar sobre si mesmo, tem aquele negócio, não, poxa, ah, eu queria ser um batera, não, por favor, né? A gente realmente tem um mundo de possibilidades para viver, e meu pai sempre fala, o que é do homem, o bicho não come, né? Então, cada um tem a sua porção de sucesso, né? Tem muitas pessoas aí que a gente convive, até naquele Girls on Drums, né? Que você participou aqui em Belo Horizonte. Eu estive lá. Fui, fui demais. Estava lá, vi você, vi a Isa, a Vinha Vera, né? Tocando demais, só a mulherada lá arregaçando, e foi muito legal. Apesar dos problemas técnicos, você não se intimidou em momento nenhum, e até algumas perguntas capciosas, você saiu muito bem, pela... O jogo de cintura, né? De já fazer isso há muito tempo, de, pô, acontece, e vão para cima, vão pegar a baqueta e descer o porrete. E eu estava lá, fui prestigiar, estava com Atos até no mezanino, e falávamos da projeção dos tambores, né? Tivemos ali, tinha uma Pearl Session Select, se não me engano, tinha uma Reference, Pure, que era da Isa, tinha uma Decade Maple, né? Meia azulada, que uma outra menina tocou, que eu não me lembro o nome. Mas foi muito bacana te ver... Foi a Amanda. Amanda, sim, ela é até de BH mesmo, né? Acho que o irmão dela é guitarrista, mas eu não lembrava o nome. Mas foi muito legal ver a projeção dos tambores, naquele dia, a Pearl Select, que eu acho que foi o kit que você estava usando, estava falando absurdamente, e a gente comentava muito sobre o surdo de 18, que muitas bateras têm raiva dele, né? O Atos falou assim, pô, cara, é a peça que menos pedem lá na PBR, né? O surdão de 18, os caras têm raiva disso, quando na realidade é um tambor, dá uma projeção linda, né? É um coice, realmente, né? Os tambores Pearl têm essa tecnologia. Fala um pouquinho pra gente, Ellen, como foi esse lance de migrar, né? De Manaus, você está residindo em São Paulo. Isso, eu moro em São Paulo há 11 anos, eu saí lá de Manaus em 2009. Aí você chega em São Paulo, nessa selva de pedra aí, né? Que a gente pode falar aí, que é o berço, né? Dos maiores nomes da bateria hoje, do Brasil, sem menosprezar, né? Tem o Rio de Janeiro também, que é muito bacana. Brasília tem excelentes baterias. Belo Horizonte também tem, mas a gente sabe que São Paulo é aquele centro nervoso ali, onde tudo acontece. Como que foi pra você chegar aí em São Paulo? Acredito eu que não tivesse já um networking já montado, já feito. Como é que foi pra você isso aí? Então, eu cheguei em São Paulo, como eu falei pra você, com duas malas, um cadal duplo, pro Splash, que foi o que meio que o que sobrou das coisas que eu tinha lá em Manaus. Na verdade, essa história era bem interessante, porque eu falo que a Pearl, ela me ajudou em dois momentos cruciais da minha vida. A primeira foi quando eu saí de Manaus pra vir pra São Paulo, e o meu sonho era ter uma Pearl, né? E aí eu comprei uma Pearl Export Mural, que é aquela toda espelhada, né? Eu considero ela como minha primeira bateria, porque a minha primeira bateria que eu ganhei da minha mãe não era uma Pearl, então não foi minha primeira bateria. Ah, uau! Engraçou um ganchinho. Eu achei muito massa, viu? Vi uma fotinha sua no Insta lá, você é com a galera no carro, alguém comentou uma coisa, tipo assim, Pearl or die, né? Tipo assim, ou é Pearl, ou é morte, né? Ou nada, né? Foi muito, muito massa isso. Isso, legal, legal. Atitude, né? Atitude. Sim, sim. E aí, eu tinha comprado, nessa época já era estagiária de Direito, porque eu sou formada em Direito, né? Na minha casa, minha mãe falou, olha, você pode ser o que você quiser ser da sua vida, mas, primeiro, você vai ter que ter um canudo debaixo do braço. Então, você vai fazer o que eu tô mandando você fazer, e depois que você se formar, você faz o que você quiser da sua vida. E lá em Manaus, tem um ditado que fala bem assim, provou do meu pirão, comeu do meu cinturão. Ou seja, eu morava debaixo do teto da minha mãe, se eu não fizesse, que ela tava mandando o cinturão comendo no meio. Bom demais! E aí, trabalhava como estagiária de Direito no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, aí eu ganhava muita grana nessa época, cara, eu ganhava incríveis mil reais, né? Como estagiária de Direito. E aí, foi que, juntando essa grana que eu comprei a minha primeira bateria, que foi essa Pearl Sport, e foi a Pearl que me ajudou a vir pra São Paulo, porque eu vendia Pearl e vendia os pratos da hora que eu tinha na época pra comprar uma passagem só de vinda pra São Paulo. Entendeu? Uau! E aí eu terminei a faculdade, aí, em fevereiro, quando foi em abril, eu já tava aqui em São Paulo, de mala e cuia. Então, mas assim, aí você chega em São Paulo e como é que foi tudo? Apartamento, casa, como é que foi essa parada? E aí, como eu conto lá no e-book, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, quem não baixou meu e-book, baixe agora, o link tá na minha bio e é de graça. Por favor, por favor. E aí, o que foi que aconteceu? O meu irmão, ele foi meu primeiro herói na batera, né? E ele foi meu segundo herói na bateria de novo, porque quando eu falei que eu queria sair de Manaus, o meu irmão morava aqui, o meu irmão mais velho, casado e tal. Aí ele disse, beleza, pode vir que aí você fica aqui em casa um tempinho. E aí eu fiquei morando na casa dele durante oito meses dormindo no sofá da sala dele. Uau! E aí eu descobri que quando a gente era criança, a gente brigava pelo videogame, né? E a gente cresceu e eu fui morar com ele, a gente continuou brigando pelo videogame. E aí, eu morei esse tempinho com ele e depois eu fui morar em República de Menina e ele me jogou no mundo pra eu aprender, né? Deixa ela seguir o caminho dela que ela precisa aprender como que a vida é. E foi aí que eu comecei a viver realmente, e comecei a buscar meus sonhos. Eu morei em três repúblicas de menina, uma lá na República, outra lá na Augusta e uma outra... Tudo ali no centro de São Paulo, naquele local super tranquilo que dá pra andar de noite. Ah, é? A gente sabe como é que é, né? É. E aí, e cara, foi um choque assim, um choque cultural primeiro, porque lá em Manaus o pessoal é muito mais pacato, digamos assim, pacato no sentido de as coisas serem um pouco mais limitadas em relação a determinados assuntos. E aqui em São Paulo é tudo muito aberto, é tudo muito tranquilo, a céu aberto, sabe? Tudo de boa. E aí, eu meio que levei esse choque cultural, digamos assim, mas eu me adaptei rápido, porque eu entendi que a questão dessa questão cultural é uma questão de atraso, digamos assim, do pessoal de Manaus em relação às outras partes do país, entendeu? Até porque cada região tem uma cultura específica. Sim, sim. Então, eu amorei esse período nessas repúblicas, trabalhei como telemarketing, mesmo sendo formada em direito, porque nessa época eu não tinha OAB, eu não tinha passado na OAB ainda, trabalhei em telemarketing numa empresa multinacional que depois que eu passei na OAB, eu passei a advogar por essa empresa multinacional e aí a minha vida começou assim. E a questão de network em relação à bateria em si, ela aconteceu a partir do momento que eu entrei numa banda de meninas que ela misturava meio hardcore e com um lance meio emo, meio um negócio meio que da época, assim. E aí, como eu estava sem amigos, eu estava quase um ano trancada dentro de uma casa, como eu estava sem amigos, eu aceitei e aí começou toda a minha história de criar network. Então, todas as feiras que tinha aqui em São Paulo, eu estava lá. Todos os estandes eu visitava e eu sabia quem é quem. Todos os shows eu estava lá e eu sempre falava com o baterista. Todos os eventos de batera eu também estava lá e eu também falava com todos os bateristas. Então, essa questão de network ela começou exatamente desse jeito. Me comunicar e me conectar com pessoas. Cara, network é uma coisa que vale muito mais do que você ter dinheiro no bolso em determinados momentos. Então, a minha história aqui em São Paulo meio que começou desse jeito. Do nada, com quase nada e não conhecendo ninguém. O meu irmão, quando eu cheguei aqui, ele foi me buscar no aeroporto e ele falou você nunca vai se perder em São Paulo, é só você ler as placas. Cara, mas ler as placas de uma cidade como São Paulo é osso, entendeu? Você não sabe o que essa placa vai levar, se ela vai te levar para um outro mundo porque cada bairro parece que é uma minha cidade, né? Cada bairro tem o seu centro, né? O seu centro comercial, digamos assim. Então, foi esse choque cultural, mas assim, depois de passar uns maus bocados, depois de dois anos, mais ou menos, um ano, dois anos, eu já estava totalmente adaptado na cidade e quando eu voltava para Manaus para visitar minha mãe, o povo lá parece que é uma marcha lenta, sabe? Ah, o mundo é deles, sabe? Tudo tranquilo. Aqui em São Paulo, não. É rápido, vamos, trabalha rápido, faz rápido, anda rápido, entendeu? Então, teve que ver que essa questão de adaptação, mas eu consegui me adaptar bem, bem legal. Sim. É engraçado que quando a gente fala de adaptação, a gente já faz um paralelo com algo, com uma palavrinha muito bacana que é o dinamismo, né? Ontem eu falava com o Felipe Alves aqui, a gente estava batendo um papo sobre isso, ele falou, cara, do trabalho que ele fez no The Voice e outras coisas, ele falou, cara, é muito rápido, é muito dinâmico, é tudo para ontem, né? Tem banda, tem uma banda do turno da manhã, tem uma banda do turno da noite, então a galera está 24 horas pensando música e fazendo música. Eu lembro que eu passei um tempinho em São Paulo de idas e vindas, eu ia nas feiras também, sempre fui às feiras quando possível, ficava na casa do amigo meu e para pegar metrô, assim, era igual o cachorro, igual o bicho do mato, assim, né? Igual o cachorro vira-lata, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe nem passar o ticket, você não sabe se você passa o cartão, se você põe o cartão por cima. Aquela loucura toda, então eu pude perceber, é, eu pude perceber que o povo é meio tipo o filme do Matrix, né? Todo mundo quietão, ninguém fala nada com ninguém, mas está todo mundo fritando a cabeça e lendo alguma coisa e mandando e-mail. Música e lendo ao mesmo tempo, né? Que eu não consigo entender isso até hoje, cara. Como é que... É absurdo, né? A galera anda lendo. A galera anda lendo aqui no metrô, anda no metrô e lendo. Eu não sei como é que consegue ir ouvindo música também, também. Sabe? Eu não consigo fazer, é uma coisa que eu não consegui aprender até hoje fazer isso. e o povo é muito dinâmico e trazendo isso para a sua carreira, eu entendo que esse dinamismo ele teve que se fazer presente muito cedo para você alcançar os patamares que você alcançou até o momento e vai alcançar muito mais. Mas fala um pouquinho desse lance técnico, teórico, prático, fala um pouquinho dessas coisas que tem a ver com a batera é porque é muito dinâmico, é muito rápido. Você tem que entender o jogo, entender como que funcionam as coisas para você conseguir trilhar um caminho que em São Paulo eu sei que é puxado, é complicado, né? Sim, sobre essa parte técnica, logo que eu entrei nessa banda e aí eu comecei a me conectar com outros bateras, eu procurei logo um professor porque eu acredito que você sem ter um professor e sem ter um mentor que esteja acima de você para te orientar, você não vai evoluir, entendeu? Então, primeiro eu tive aula com o Edu Garcia, né? Foi nosso colega de marca. E aí eu fiquei tendo aula com ele durante um tempo, o Edu é um professor que é um professor que ele é bem rígido mesmo, assim, mas eu gostava da pegada dele rígida porque eu acho que eu aprendo muito mais nessa pegada rígida e foi importante para mim naquele momento. E aí, respondendo o doutor Onésimo, eu estou na zona norte, na zona norte de São Paulo. E aí eu tive aula com o Edu durante alguns meses e aí depois eu acredito que também ser discípulo de um mestre só também não é vantajoso, entendeu? A pessoa que é discípulo de um mestre só ele vai ser discípulo para sempre, mas o cara que passa por outros mestres um dia ele se torna mestre também. Eu tenho meio respeito também. E aí eu comecei a ter aula com a Milka Cristóforo, que também é nosso amigo de marca. E olha só que engraçado, que interessante na história da vida é que os caras que me ensinaram e que mais me influenciaram que na época foi o Edu Garcia e o Amilka, que até hoje ainda é meu mestre, o Amilka, o professor Amilka, hoje a gente é colega de marca, entendeu? E eu não vejo problema nenhum em a gente ser colega de marca e eu continuar sendo aluna dele. Não é vergonhoso você dizer que você é aluno, entendeu? Então, essa parte técnica eu tive que procurar alguém para que eles me orientassem e aí de final do ano passado para agora eu consegui um estúdio onde eu consigo deixar minha bateria lá. Na verdade, no começo de 2000, final de 2000 e... metade de 2018 eu resolvi começar a dar aula para pessoas de nível iniciante, básico, intermediário, né? E aí também continuando tendo aula com o Amilka e aí tempos depois eu consegui esse estúdio onde minha bateria está e aí é o estúdio onde eu estudo e hoje eu tenho a orientação do Amilka e continuo com a orientação do Edu ele me passando algumas coisas mesmo que eu não vá lá mas ele continua me orientando e passando coisas para eu estudar mas eu vou mantendo a questão dos meus estudos sozinha, entendeu? então hoje essa parte técnica aí e aí como que eu estudo essa questão aí como que a Ellen estuda e desenvolve o estudo dela? Cara, eu estudo em cima das coisas que eu estou produzindo e cada música eu vejo como um universo que tem várias técnicas que você tem que aplicar dentro daquela música então dentro da minha música que eu estou compondo ah, eu preciso adquirir velocidade aí eu treino velocidade ah, eu preciso adquirir uma questão de fluência de groove aí eu estudo fluência de groove ah, eu preciso estudar mais volume né, digamos mais volume de nota eu estudo mais volume de nota então dentro de cada universo de cada música eu vou criando uma estrutura de estudo entendeu? então é hoje assim que eu levo assim como é dessa forma que eu levo a parte prática e de execução e teórica de bateria Entendi fala um pouquinho para a gente também eu acho que é importante assim as pessoas terem essa informação fala um pouquinho para a gente quais são os seus drum heroes aí os bateras que você considera que são aquelas influências assim você fala pô esse cara realmente me marcou num determinado momento no material que você que você teve acesso seja em vídeo em áudio ou livro fala um pouquinho para a gente dessas suas influências tá no começo quando eu quando eu comecei a eu comecei na verdade eu eu tive vontade de ser baterista aos nove anos de idade que foi quando meu irmão me levou lá para assistir esse show da banda dele de rock e por uma ironia do destino a gente precisou assistir o meu irmão foi eu minha mãe minha tia e acho meu outro irmão e esse meu irmão mais velho sempre fui o xodózinho dele e ele disse não você vai assistir o show do mano aqui do lado da bateria senta aqui aí colocou um negocinho no chão eu fiquei sentada lá assim fiquei muito alto e aí o meu primeiro drum hero foi meu irmão porque eu fiquei maravilhada naquele dia vendo meu Deus como que ele consegue tocar tão forte tão rápido olha o que aí eu sentada no chão olha o que que os pés e cara eu lembro como se fosse hoje sabe eu fecho os olhos como se eu estivesse naquele local e aí meu primeiro drum hero foi meu irmão e aí dos nove até os 14 anos o meu sonho era aprender a tocar bateria só que eu não tinha uma bateria então eu tocava no sofá da minha mãe só que nessa época eu já me relacionava com pessoas que tocavam bateria o meu primeiro namorado foi o baterista né e foi ele que me ensinou essa parte de teórica ele me dava aula em casa ele pegava a lousa lá passava os exercícios e se eu errasse e se eu errasse eu tinha que voltar do começo não tinha essa história de porque a minha namorada não o professor era rígido entendeu e aí tinha colher de chá não né é não tinha colher de chá e aí como eu me me relacionava com o namorado com ele namorava ele e aí a gente tinha vários outros amigos bateras então qual que era o esquema era como ninguém tinha condições de comprar revista um comprava e saia distribuindo pro outro e a revista chegava no último um cara toda amassada né e aí é que a gente via a Mother Drama via a batera e via os caras e a gente ainda conseguia ainda com outros caras é é fita de fita cassete fita cassete sim VHS VHS aí eu tive o VHS chegou nas minhas mãos um VHS do Douglas Las Casas que foi um dos primeiros muito boa essa videoaula uma antigaça que eu nem me lembro o nome mas é uma bem antiga cara é uma qualidade de imagem assim bem daquela época mesmo aí eu vi o Douglas Las Casas eu vi o do Mike Portnoy quando eles estavam gravando naquela época do Metrópolis lá o disco deles e aí eu vi eu vi naquele VHS todo o processo de gravação do disco né e aí foi os do Drum Hero Douglas o Mike Portnoy aí depois conheci o Neil Purch que pra mim foi meu Deus do céu é um dos melhores pra esse cara da minha vida assim e aí vem todos os outros né dos caras que que eu ouvia quando eu era criança porque o meu irmão ele aprendeu a tocar bateria sozinho e aí ele tinha fita cassete de rádio que tinha Pantera Vini Paul que tinha Metálica o qual é o nome dele? Lars Urich o Lars Urich tinha o Sepultura Igor Cavaleira entendeu? tinha o Slayer que naquela época eu não sei quem é que era não sei se era o Dave Lombardo não sei quem é que era naquela época de 90 em 1993 quem que era batera mas enfim ouvia então os meus drum hero foram esses caras daquela época de coisas que eu ouvia e até hoje ainda são os meus os meus drum hero né legal e fala pra gente um pouquinho do que que você tem feito hoje dos seus trabalhos musicais se você estuda outros estilos ou se você é realmente bem focada tipo assim ah eu já escolhi meu segmento e eu vou ficar nele ou você de vez em quando toca outras coisas pensa meio assim ah vou sei lá vou pirar aqui vou tocar umas outras coisas que eu tô afim ou você realmente assim não eu tô focadona nisso nessa onda que eu tô e boa como é que é é eu procuro ser mais o meu perfil é de ser mais focado em uma focada em uma coisa até porque eu não tenho esse perfil de batera que toca em baile que toca de tudo esse não é o meu perfil né o meu perfil é de realmente é é ser boa naquilo que que eu gosto que é tocar rock e metal entendeu então eu me dedico exclusivamente pra isso mas cara se eu te contar que eu tenho um sonho de saber tocar sertanejo e saber tocar aqueles vaneira aqueles negócios sério que legal e pra mim isso é extremamente difícil sabe tocar um papadão baiano como eu fiz uma live com o Elton Biggs que ele toca no Parangolé e ele meio que me ensinou como é que é e cara eu tenho um sonho de saber tocar essas coisas mas eu ainda não parei não eu vou aprender pelo menos saber uma levada a uma levada da vaneira uma levada do sertanejo eu tenho essa vontade porque eu vejo os caras tocando aquele groove e eu acho super empolgante sabe é demais assistir um cara mano é uma virada que começa e nunca acaba a virada nunca acaba e dá certo no final entendeu é bom demais verdade então assim embora eu me dedique mais unicamente para o metal e para o rock mas eu tenho essa vontadezinha de aprender a tocar outras coisas eu só não parei para me dedicar a fazer isso entendeu porque cara o metal e o rock é um universo é como se fosse um outro planeta assim sabe é um outro planeta uma outra galáxia digamos e aí é muita coisa é muita coisa se você ficar meio que bobeando para lá para cá um pouquinho você tira meio que o seu foco eu sou uma pessoa que tem um hiper foco em determinadas coisas então o meu perfil não é esse de estudar ah eu vou saber como que é não eu tenho um hiper foco em uma coisa eu vou em cima daquilo eu estudo só metal e rock é interessante a gente pontuar um ponto de inflexão que a gente enfrentou e tem enfrentado na música a nível geral nesses últimos vamos falar dos 5 5 para 10 anos a gente viu muitas mulheres surgindo a gente viu a Nica Neules mas a gente lembra também das precursoras que foram Lilian Carmona Vera Figueiredo e hoje a gente vê uma quantidade de garotas tocando e assim tocando bem demais o Girls on Drums foi um exemplo disso todo mundo tocando no clique tocando com pegada com punch eu achei muito interessante nesse ponto de vista que eu tenho 38 anos então assim há muitos anos quando eu era jovenzinho não ouvia falar que tinha uma menina que tocava bateria menina que tocava na igreja na minha época eu tenho 36 anos não parece mas eu tenho 36 anos na minha época na minha cidade só tinha duas meninas tocando bateria eu e a Lara Batera que até hoje é minha melhor amiga e que foi com ela que a gente que a gente meio que disseminou esse negócio de menina tocar bateria em Manaus e é engraçado que eu tenho ido muito na região de Manaus tem um brother que falou ali de Coari eu já tive eu já tive em Manacapuru eu já tive um bocado de lugares lá pro lado de Manaus e eu vejo tem um cara chamado PH que eu acho que ele é lá de Manaus fala aí PH se você é lá de Manaus que tinha um amigo meu PH que mora nos Estados Unidos não sei se é o mesmo PH e falou pra você não mentir não que você tem 21 e assim eu percebi eu percebi que a galera de lá é muito musical o povo gosta das grandes festas ou das pequenas festas eu lembro que nós tocamos em várias praças geralmente os eventos são em praças e tá todo mundo lá independentemente do horário eu lembro que a gente tinha que fazer um evento tinha que ser cedo e o povo fez uma passeata assim e voltou todo mundo cedinho assim cara tá até engraçado eu tocando com o sol apino ainda era tipo seis horas e a praça é cheia de criança cheia de adolescente os vovozinhos tudo tudo fazendo pra um lado e pro outro eu achei aquilo um barato assim é um ponto de inflexão como que as coisas mudam os tempos e os movimentos vão se alterando e como que hoje é sadio ver tantas garotas tocando eu recebi uma DM aqui no Instagram acho que ela chama Bela Sattler ela é uma baterista lá de Portugal e me mandou uns vídeos dela me marcou nos videozinhos ela tocando na igreja eu achei aquilo um barato e tocando com punch e fazendo umas viradas eu achei aquilo o máximo entrando nesse ponto falaram aqui sobre resistência eu sei que você pratica exercícios que você tem que frequentar a academia pra aguentar o punch do metal daquela coisa de pedal duplo hoje o instrumento bateria ele é muito mais físico do que antes quando a gente observa ali Danny Chambers tocando Tony Williams você fala cara esses caras eram aberrações porque era realmente bruto o John Borja mas hoje nosso instrumento exige não só a cabeça boa mas um corpo também uma complexão física que aguente aquilo que a gente se predispôs a fazer fala um pouquinho disso pra gente nessa relação sua com essa parte física porque muitos baterias não observam isso acho que é só sentar e sair tocando quando na realidade nós temos também a ergonomia que é importante a altura de banco a altura de prato a altura de caixa fala um pouquinho pra gente sobre isso é mais assim voltada pra parte pra minha parte física eu procuro realmente frequentar a academia religiosamente de segunda a sexta às vezes de segunda a sábado às vezes eu ainda vou até domingo né antes dessa pandemia eu tava indo de segunda a sexta e tinha domingos que eu ia também então eu faço um acompanhamento com com nutricionista com médico do esporte faço acompanhamento com uma equipe né que cuida de toda essa parte pra mim de alimentação mais exercício físico e prescrever exercício tudo isso pra manter um físico que me que me dê um suporte na hora quando eu tô tocando porque há uns dois anos eu tava totalmente acima do peso né embora eu sempre tenha sido magrinha e mesmo acima do peso eu continuava sendo magra mas pra mim 10 quilos a mais pra uma pessoa que sempre foi extremamente magra era muito peso então eu terminava os shows com muita dor no peito eu disse meu Deus um dia eu vou morrer que Deus o livre em cima da batera porque tem alguma coisa errada esse sobrepeso tá errado e aí em um ano eu emagreci 10 quilos e foi quando eu comecei toda essa minha história de cuidar da minha saúde com essa finalidade de ter uma produtividade melhor na bateria e isso influencia porque por exemplo quando eu tô fazendo os meus treinos no estúdio aqui onde tá minha batera eu levo aquele reloginho que marca quantas calorias você perde quantos passos pedal duplo você dá tocando em uma hora e meia de treino então eu perco em uma hora e meia de treino cerca de mil calorias eu dou cerca de 5 mil passos ele conta cada tocado no bum como se fosse um passo então exige muito do corpo então se o batera não tiver um condicionamento físico bom isso vai impactar no play e vai impactar no sentido de lesões porque quando você fortalece o músculo você tá dando proteção pra todos os tendões e pra todas as partes do corpo a maioria delas então ter uma alimentação boa e ter um condicionamento físico bom com uma preparação física legal é importante pra que você não tenha problemas e a questão da ergonomia bem lembrado disso porque se eu não me engano nessa semana que vem eu vou ter uma uma live com um cara chamado Fábio Procópio que ele é lá de Teotônio Teotônio enfim eu sempre esqueço o nome da cidade mas é Teófilo Otônio Teófilo Otônio é lá de Minas interior de Minas e ele fez o trabalho dele de monografia voltado pra história da bateria e da ergonomia com a finalidade de evitar lesões entendeu então eu acho isso super importante falar sobre ergonomia falar sobre a questão de você ter um play que não te traga lesão porque cara um bateria que se lesiona é igual jogador de futebol vai ficar encostado um tempo e quando fica encostado um tempo isso prejudica no play né eu posso até exemplificar isso da melhor e pior maneira possível eu depois de mais de 25 anos de bateria fui diagnosticado com uma lesão grave de L5 sarcolombar S1 e é uma dor assim é uma dor fora do comum dói demais até quando já teve dias que eu acordei assim espirrei e eu quase caí entendeu porque você perde força na sustentação da coluna bem sarcolombar S1 é bem baixo L5 tá bem acima do cóccius um pouquinho então assim é uma dor absurda e não tem jeito depois que você tem isso você tem que fazer um trabalho de pilates um trabalho de fortalecimento tem que ser acompanhado porque senão você pode aumentar a lesão então tem que tomar vários remédios também porque a dor é absurda mesmo isso passou uns 6 meses eu tive que aprender a conviver com ela entendeu de ter como é que fala perda de sensibilidade na perna às vezes entendeu aí às vezes o meu play tem algum ligamento ali né terminação nervosa exatamente e aí o que acontece descobriram que era sarcolombar S1 porque a minha perna no começo que ficava meio dormente era a perna direita do bumbum entendeu então o que isso refletiu meu técnico de som conversou comigo e falou cara tá acontecendo alguma coisa porque cara eu te conheço eu toco contigo trabalho contigo tem anos tipo assim eu tô no mesmo projeto há nove anos né viajando pra cima e pra baixo eu não tenho hold né então é punk né você carregar tudo montar desmontar não é mole ele falou cara e assim eu tô colocando um EQ tô colocando aqui no gráfico o teu bumbo tá diminuindo entendeu desde o começo não é assim decaindo ele tá todo show eu tô vendo que tá assim 3% pra baixo entendeu do que você faz normalmente e eu falei cara é vou dar uma olhada nisso mas eu tava com esse formigamento eu tinha que dar uma levantada pra ver que a circulação voltar e sentar de novo entendeu aí quando eu fui ver fiz uma tomografia uma tomografia ressonância e aí diagnosticou essa lesão entendeu aí eu fui tratar eu fui ver o que que era e realmente depois eu comecei a fazer os exercícios e o acompanhamento eu fiz umas 50 sessões ao todo assim de físio e depois fui fazer pilates dei uma parada voltei de novo parei de novo mas melhorou muito assim eu voltei pelo menos a manter um padrão de de kick entendeu então isso é muito isso é muito sério né tem gente que não não leva isso muito leva na brincadeira acha que tipo assim que música é farra quando na realidade não é nós somos atletas de alta performance né porque uma vez que o cara o cara vai no show ele vai no evento né e ele tá pagando pra te assistir ele quer ver que você você executando uma performance a nível top né então tem essa tem esses esses porquês aí né pra galera começar a falar pô peraí tá acontecendo alguma coisa mas o cara tá viajando lesionado e é complicado isso né o nosso mercado brasileiro essa coisa assim do do músico né você tem que se virar você tem que se cuidar né ninguém vai cuidar de você né sim verdade não com certeza e tem gente que acha que isso ai é frescura tá valorizando a dor tá valorizando o mimimi tá não sei o que lá e não é é você cuidar da sua saúde e pra ter um um desempenho legal no palco é super importante e eu levo isso realmente muito a sério tanto é que algumas pessoas me chamam de bitolada bitolada no sentido de ai você não vive você só pensa em dieta você só come dieta agora eu tô meio relaxada porque essa quarentena mudou todo o nosso esquema de vida né então eu não tô mais indo na academia porque não pode a questão da dieta quando você fica em casa é é complicado né enfim eu também tô com esses projetos fazendo muita coisa e ai acaba que meio deixando a alimentação de lado entendeu mas tão logo que essa situação termina eu vou retornar tudo voltar pra academia voltar pra dieta porque eu não posso me dar ao luxo de não cuidar da minha alimentação entendeu porque a minha família é uma família que tem pressão alta que tem problema no coração então eu não posso me dar ao luxo de fazer isso digamos assim então eu tenho que manter uma dieta regrada um exercício físico tanto pra manter o corpo bem e a mente também porque isso reflete no psicológico né sim com certeza fala um pouquinho pra gente com relação a estudos técnicos rudimentos algumas coisas que você gosta de estudar leeks frases o que você pensa sobre isso qual que é a sua rotina de estudos aí olha o que que eu penso sobre estudo dessa de técnicas de rudimento cara que se você não adianta você estudar tudo isso e você não transformar isso em música né então ah eu vou estudar todos os dias o paradido tá mas se você estudar todos os dias o paradido e estudar o single e estudar não sei o que lá isso vai ser como um livro empoeirado na sua estante então você tem que estudar a aplicação disso é numa levada é colocar isso pra funcionar então eu penso muito em relação a isso e tem uma galera que não se atenta pra essas questões de que transformar o seu estudo em musicalidade é mais importante do que você ficar estudando todo dia lá eu vou fazer todo dia o rudimento vou fazer todo dia os 40 rudimentos eu tenho que saber meu Deus se eu não souber os 40 rudimentos minha vida tá perdida e eu não penso dessa forma tá então os meus estudos eles são extremamente baseados nas músicas que eu toco porque dentro das músicas elas tem alguns elementos que são conectados com isso então eu tenho o meu estudo no estúdio que é a execução das músicas e pra melhorar o play e eu tenho o meu estudo em casa que é no pad aí no pad eu faço os estudos de manutenção que é o double que é o single que é inclusive meu pedal duplo tá aqui no chão que é a questão do pedal duplo mesmo pra ganhar resistência ganhar velocidade então os meus estudos eles são a maioria deles baseados nas músicas que eu componho nas músicas que eu toco porque como eu te falei ainda há pouco cada música é um universo pra mim então dentro desse universo esse universo ele me exige determinadas técnicas e aí eu aprimoro dentro desse universo da música eu aprimoro a técnica entendeu então os meus estudos eles são sempre baseados assim em musicalidade não em ai vou ficar aqui estudando só os 40 rudimentos hoje esse mês eu vou estudar só isso não eu não curto muito estudar assim até porque pra mim fica extremamente monótono e aí eu perco o interesse de estudar nesse formato entendeu entendi fala um pouquinho dessa da da sua relação com a Pearl que é o time que nós fazemos parte da Aquarian fala pra gente um pouquinho da sua relação com as marcas qual o setup que você está usando o que você está achando desse tempo na sua caminhada olha o setup que eu uso da Pearl é uma Pearl Vision de Bert a minha bateria ela é um pouco grande e ela tem a configuração dela é 10 tom né 10 12 14 16 surdo o bumbo de 22 e aí tem o haki e eu tenho um set de pratos também gigantesco da Orion que eu me espelhei muito na estrutura do Amilcar que eu peguei aula com ele durante um bom tempo lá e aí eu me espelhei muito na estrutura dele o tamanho do prato também do prato dele do 22 é por causa das aulas com ele e também porque eu queria um prato menor com a cúpula grande que ocupasse menos espaço no meu set então foi por isso que eu optei por ter esse esse setup mais parecido com o dele aí as peles que eu uso da Aquarian é a Clear 2 né que é em todos os tambores e aí tem a High Velocity que eu uso na caixa e tem a Kiki 2 que eu uso no bumbo né então essas são as peles que eu uso as baquetas que eu uso é a Los Cabos eu tava usando a 2B só que eu baixei pra 5B e eu já tô achando a 5B um pouco pesada e eu vou ter que baixar mais um calibrezinho aí porque as coisas que eu tenho tocada elas estão com um pouco de velocidade então isso acaba prejudicando o meu pulso então eu vou reduzir aí o peso da baqueta então esses são esses são os equipamentos que eu uso hoje e o pad o pad que eu uso é o pad Gorila né que é meu patrocinador também e esses são são os pads que eu são os equipamentos que eu tenho e você perguntou também em relação ao relacionamento com as marcas foi isso? sim sim então o relacionamento que eu tenho com as marcas cara como eu disse no meu ebook é uma via de fato eu procuro levar como uma via de mão dupla né todas as minhas ações de marketing na internet tudo leva o nome das marcas né tudo tudo leva se você viu meu ebook lá no final tem todos os logos de todas as marcas esse ebook ele vai ser lançado ele foi lançado no Brasil dia 13 vai ser lançado na semana que vem em inglês e na próxima semana na última semana de maio vai ser lançado em espanhol então eu estou levando todas as marcas embora elas já sejam conhecidas na maior parte do mundo mas todo mundo vai saber que eu sou a Ellen Dorsey da marca Pearl Orion Aquarium Los Cabos e Pé de Gorila então esse relacionamento que eu tenho com as marcas é justamente isso a marca me ajuda a me projetar no mercado e eu ajudo a projetar a marca levando a marca para os meus seguidores para os meus fãs e para todos os lugares que eu vou né porque nada nada quando você divulga qualquer coisa você está divulgando a marca isso é automático você nem precisa fazer isso porque todo mundo sabe que eu sou o endócio da Orion todo mundo sabe que eu sou o endócio da Pearl entendeu então o meu relacionamento com as marcas é justamente esse é a marca me ajudar a me projetar no mercado e eu ajudar a vender porque o objetivo da marca não é outro a não ser vender sim exatamente o povo esquece disso né o povo esquece que tudo no final se resume a número né tem que render né se não rende não tem sentido né a gente vive num mundo capitalista e é assim que é e é assim que sempre vai ser não tem outra alternativa fala um pouquinho para a gente já caminhando para o final da sua técnica de bumbo se você usa hill up hill down swivel pivô fala um pouquinho para a gente o que você pensa sobre isso ou se é um mix cada hora você está usando uma técnica como é que é essa parada olha primeiro de tudo eu não domino todas as técnicas isso daí tem que ser falado porque é algo que é bem sincero eu não domino todas as técnicas eu tenho duas técnicas só que é o como é que você falou ainda agora swivel não swivel não o double o pivô o pivô eu utilizo o pivô né no pé direito eu vejo essas duas técnicas como ferramentas dentro de uma caixa que eu aciono no momento que eu preciso quando eu estou tocando uma música então eu uso o hill up sempre né e o swivel eu não treino essa técnica né então eu uso o hill up e eu uso o você falou agora meu Deus do céu pivô o pivô então essas são as duas técnicas que eu que eu estudo e as duas técnicas que eu uso as outras técnicas eu não parei pra estudar porque cara só pra você usar o pivô não é tão difícil assim mas pra você usar o hill up e usar naquele modo velocidade onde você aciona só a mola né e usa o rebote isso daí já dá um trampo do caramba imagina se eu fosse estudar todas as técnicas de pedal duplo então como eu te falei eu procuro ser boa pelo menos em uma ou duas coisas eu fazendo uma ou duas coisas muito bem feitas as outras coisas pra mim elas podem até fazer falta mas não tanto quanto se eu não tivesse nenhuma técnica entendi entendeu então essas são as duas técnicas que eu aciono nas músicas que eu toco massa Ellen só tenho a te agradecer por ter participado com a gente aqui da segunda semana das lives falou sobre empreendedorismo sobre força coragem de largar tudo em função de um sonho que é tocar bateria eu tô muito feliz de ter você aqui comigo participando nesse momento é um momento icônico que são 15 entrevistados você é a primeira mulher aqui marcando presença e dando várias dicas pra galera vários conceitos também que o povo acha que tem que ser bom em tudo e quando na realidade não é bom em nada e assim muito obrigado por ter participado dá uma palavra pra galera deixa o seu contato fala das suas redes sociais perguntaram se você dá aula também então pode responder tudo aí fala os seus patrocinadores tamo junto legal quero agradecer aí a oportunidade de falar pra galera um pouco sobre mim um pouco sobre a baterista que eu sou e assim quero pedir pra vocês me acompanharem aí no meu no meu instagram eu lancei um ebook como eu falei no começo dessa live um ebook que fala sobre carreira marketing pessoal e relacionamento artístico e você pode baixar esse ebook gratuitamente é só clicar no link que tá na minha bio e você vai receber o seu ebook no seu e-mail eu tô fazendo tô terminando um projeto agora chamado quarentena live lesson onde toda terça e quinta eu tenho um convidado que ele passa uma aula então o meu formato de live não é entrevista é aula gratuita com o objetivo de tanto disseminar conhecimento quanto reduzir os reflexos negativos da quarentena para a comunidade baterística que é a nossa comunidade então depois do quarentena live lesson eu já tô com outro projeto já praticamente pronto pra começar e aí eu peço que vocês me acompanhem nas redes sociais porque eu tenho muita coisa legal pra passar pra vocês coisas diferenciadas que você não vai encontrar em nenhum outro perfil aí de qualquer batera que porventura você possa seguir então me sigam nas redes sociais porque vocês só tem a ganhar em relação a isso porque eu eu prezo muito por essa questão de ter uma identidade e ter algo diferente sabe ser uma mera cópia de todo mundo pra mim não vale a pena e não é pra isso e não é pra isso que eu vim parar nessa cidade nem nessa terra digamos assim eu acredito que eu nasci pra fazer a diferença na vida das pessoas e pra trazer transformação se eu não trouxer transformação e não fazer a diferença na vida das pessoas pra mim não vai ter valido a pena e assim muito mais do que do que um elogio eu prefiro receber muito mais um conselho do que um elogio muito mais do que do que um elogio eu prefiro receber um e-mail que a pessoa disse Ellen obrigada por ter postado esse por ter escrito esse livro porque através do seu livro eu me transformei eu mudei a minha cabeça passou a ser diferente então a maior recompensa do meu trabalho é receber inúmeras mensagens no meu no meu direct no meu whatsapp no meu no próprio e-mail de pessoas dizendo que obrigada por ter feito isso porque se você não tivesse feito isso eu continuaria pensando da forma errada e como eu disse hoje numa aula de mentoria pra 25 alunos eu peguei essa responsabilidade pra mim eu puxei essa responsabilidade pra mim e disse não se ninguém ensinou até hoje eu vou ensinar por que que eu vou ensinar porque um dia quando eu comecei minha carreira eu queria muito que alguém tivesse feito isso por mim de me ensinar mas ninguém fez eu tive que me ralar que me ferrar e aprender sozinha caindo e levantando e agora a galera tem oportunidade de ter uma pessoa que tá distribuindo um conhecimento gratuito entendeu que é através do meu e-book então se você não baixou o meu e-book ainda baixa o meu e-book me acompanha nas redes sociais porque o lance é diferenciado o buraco é mais embaixo tá tudo certo ô Helen muito obrigado cara por ter participado tô muito feliz mesmo tá muito massa galera você tem também um grupo no telegram então chamem ela aí depois tá porque estão com 20 segundos só de live aqui então chamem ela lá por DM ela responde todo mundo e participe com ela que vai ser top eu respondo todas as pessoas todos que me mandam um direct eu respondo e sou eu mesmo que respondo viu pessoal valeu Helen obrigado um abraço obrigado a você um abraço tchau tchau